Um bandido se deu mal durante tentativa de assalto no Monte Alegre e levou uma surra dos moradores do bairro. Antes disso, ele havia agido com violência e agredido uma jovem com uma barra de ferro. A jovem de 22 anos foi socorrida em uma unidade de resgate do corpo de bombeiros. Com um profundo corte na orelha e ferimentos no braço e perna, ela foi levada para um hospital particular. O roubo ocorreu quando ela caminhava próximo a esta árvore. Segundo esta testemunha, que não quis se identificar, o bandido havia descido de um carro para em seguida anunciar o assalto. Ele estava no carro, entendeu? Um saiu para tirar a bolsa dela, entendeu? E não conseguiu tirar a bolsa, começou a segurar a bolsa e começou a bater nela. Ela se feriu? Ela se feriu, a orelha machucou. Havia várias pessoas nas remediações e que passaram a agredir o assaltante até a chegada da polícia. O carro foi embora, invadiu e o outro aí ficou, o outro ladrão. Aí a população pegou. Eles ficaram muito feridos? Ah, machucaram bastante e ele viu, machucou bastante. A polícia prendeu a barra de ferro usada na agressão. Conduzido ao PS Central, Alex Elias Jesus Soares, 34 anos, passou por atendimento e não foi constatado nenhuma fratura. Liberado, apresentado no plantão de polícia, sendo preso em flagrante por roubo. Ele já cumpriu uma condenação de 5 anos em 2010, também por furto e roubo. De acordo com a testemunha, mesmo sendo agredido, ele ainda deixou o local como ameaça aos moradores. Mesmo machucado, falou que ia voltar aqui ainda. O carro foi morto? O carro fugiu. Luiz Fernando Luffe, para o Jornal da Clube. Partiu. Luiz Fernando Luffe, para o Jornal da Clube.